Fala rapaziada, tudo bem? Sou o Augusto, a gente vai continuar com a nossa gameplay do Ori. Provavelmente esse vai ser o último vídeo, porque o jogo tá muito top, mas a gente já tá muito longe. Então, vamos tocar o barco aqui. Não me recordo o caminho que eu tinha que fazer aqui, acho que a gente tinha que vir pro Salgueiro aqui. Exatamente, galera, é esse daqui mesmo. Aí, moleque! Deixa eu só me localizar aqui no mapa. Ah, se a gente tá no caminho certo, galera. Aqui, ok, abrimos tudo. Beleza. Galera, o caminho vai ser esse aqui só, então vamos entrar no Salgueiro lá, que provavelmente a gente vai colocar a luz agora, que a gente coletou todos os pedaços. Vocês viram que cada hora eu tô aumentando um pouquinho as coisas aqui, né? Então tá aqui, ó, o meu kit especial do Assassin's Creed. Infelizmente eu vendi a estatueta, que eu sou uma besta quadrada, mas uma hora eu compro outra igual, cara. Ah, que legal, cara. Tão chegando já. Com fins do Salgueiro. Beleza. É, vai dar um trabalho, pelo jeito, essa fase aqui, galera. Ah, a gente vai ter que acabar com aquilo ali. Não! Galera, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume da TV, porque tá muito baixo, cara. Eu não tô ouvindo o jogo, peraí. Agora sim. Beleza. Cara, pensa numa televisão com volume alto, galera. Então vamos lá. Tá, como é que tá o mapa aqui? Bom, tem um bagulho aqui embaixo pra nós pegarmos, né? Bagulho aqui embaixo. Será que eu passo aqui? Não. Bom, então vamos lá, galera. Pelo jeito, esse mapa aqui vai ser um mapa meio complicado, hein, galera? Ah, eu vou morrer. Aí. Ô, galerinha. Como é que a gente vai fazer aqui? Onde que eu tenho que ir, cara? Tá, opa, caraca. Complicadinho o negócio, hein? Tá. É, não era isso que a gente ia pegar, mas enfim, né? Tá. Tem alguma coisa ali que eu preciso... Tá, ele tá... Tá sujo ali, né? Pô, gente, o bagulho é chatão pra passar ali, hein? Tá. Tchau. Não, não é. Hum. Hummm Ei caraca Nossa gente Galera, peraí só um minutinho Eu tô com Vai ficar aqui a escapa? Não sei, deixa eu ver Hummm Aí O que que houve? Beleza, a gente tá conseguindo limpar a infecção de salgueira Então maravilha É, não vai ter muita coisa pra fazer aqui, né Não Ô tiozão Não faz isso não, mano Será que eu vou ter que fazer de novo? Acho que não, né Não, galera Tá bom E aqui, mais quem que eu sei? Uh, meu camarada, você é muito bem-vindo aqui, cara. Claro que eu quero. Cara, esse cara aqui, só para lembrar, o cara que vende mapa, tá? Nossa, mano, que mão de obra, galera. Oh, mas tem um save ali do lado. Show. Espera aí, deixa eu só me localizar aqui. Tá. Aí. Lembrando que toda vez que você salva, você carrega a energia também do óleo, né, galera? Ah, né, ó. Não, poxa. Ó. Tá, deixa eu só me localizar aqui, galera. Cara, aqui. Tá, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu estou Tá E aqui eu vou para onde? Deixa eu só me localizar aqui galera Pera, eu tenho uma teoria aqui Pera, eu tenho uma teoria aqui Ok Ok Então tá Deixa eu só me localizar galera Porque eu preciso limpar aqui que eu não consegui chegar E a árvore aqui que está inteirinha zoada né Tá Tá E aí Opa Legal Será que vai cair a pedra de novo? Ah molecão Mais um furou Maravilha Opa E aí Como é que está no banco aqui? Tá Agora só faltou abrir esse daqui Esse daqui que está sendo um problema galera Para que que eu fiz isso gente? Não precisava Eu ia ver se eu não aplico Oh meu Saca Meu Fala Quê E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí beleza Tá Será que a gente vai ter que ir Nossa galera que tranco mano A gente vai ter que ir Cara que tranco hein galera Ah tá de sacanagem Consegui levar o bagulho até aqui Nossa mano E aí Nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí moleque Oh que mão de obra galera Tá indo E aí E aí E aí Mais um Beleza Galera Deixa eu só dar um bizu aqui Porque aqui a gente quebrou um bagulho do salgueiro Mas e aí Aqui é onde esse bagulho aqui É do Ah tá Do lado de lá Tá Deixa eu só fazer uma coisa aqui Olha aqui E aí 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 Não deve mais Não deve ter nada lá que a gente quebrou o bagulho Mas enfim Não tem nada lá que a gente quebrou o bagulho E aí E aí E aí O que é isso? Ah, é difícil o bagulho aqui Vai, coisa E aí, moleque Pronto Com certeza vai acontecer alguma coisa Depois que vai dar muito trabalho Galera, deixa eu só ver aqui Cadê o meu corretão aqui? Ah, molecote Aí sim, hein? Tá, calma, encontra o caminho que eu vou agora Bom, galera, agora eu vou só bater um caminho pra seguir agora, né? É isso mesmo, né? Tá aqui, deixa eu desbloquear todo esse lado aqui Só vai ter um caminho agora pra ir, que é pro salguero Então vamos lá, então Vamos subir lá e vamos ver o que dá Provavelmente acho que a gente já deve estar no final do jogo Aqui, mano Vamos lá Ah. Galera, deixa eu saber uma coisa aqui, tem um caminho certo Vai fora Tá, então aqui é o caminho certo do seu meio, correto? Correto Olha isso, cara Ah, deve ser outro caminho ainda, mais pra lá ainda, entendi Bom, pelo jeito que aquela pedra lá vai cair, né? Óbvio É, não era ideia Mas já que a gente não morreu, então Caraca, velho Hum, quer dizer que vai ser um bode, então Ah, só porque essa aqui é, né? Galera, deixa eu só colocar aqui, peraí, eu vi eu tô com o martelão, né? A gente não era não, eram lá, peraí O X é um machadão, com o B no projétil, pro Y, tá, peraí Perfeito Já fica, nossa, velho Apelei, hein? Derrotou a pedra do Salguera Beleza, moleque Vai lá Ó, cara, mano Ó, cara, mano Tá, então agora o caminho aqui pra baixo Tá, então agora o caminho aqui pra baixo Tá, galera, deixa eu só me localizar aqui, o caminho que eu tenho que ir Ah, aqui a gente quebrou, né? Ah, beleza Aquela salvadinha básica, né? Tá, então O que eu faço aqui, gente? Tá, então Só que tem um detalhe, né? Hum, hum, hum Pláfuga, né? Não, né? Cadê a pedra, cadê a pedra, cadê a pedra. Ai não, velho. Um, 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 um. Quase, hein. Vai, vai. Aí. Sete. Eu preciso de dez, né Fabril. Vamos localizar onde eu tô aqui, galera. Aí. Maravilha, mais um. A gente tá quase terminando tudo já, galera. Voltando só mais dois. Beleza. Bonaqua. Olha só. Ó, já, já, já. Vamos animar. Vamos lá. E aí Beleza, vamos quase em Tá Agora a gente vai ter que Chegar aqui em cima Nossa Só me lo que ele está Ganhar aqui Tá O último foi não beleza só que tem um detalhe Eu quero chegar aqui Tá Aí Eu tô bem em cima lá né É a criança Eu vou chegar aqui Eu vou chegar aqui Eu vou chegar aqui Moleque! 100% é aqui, como é que a gente faz para chegar aqui? Aí! Então beleza! Então a gente já fechou 100% no confins do salgueiro. Próximo vídeo então galera! Valeu rapaziada!